Opa, fala pessoal! Eu sou o Wizardist, estamos aqui, galera, com mais um vídeo de Blocks Flutes neste vídeo aqui pra vocês, meus queridíssimos. Tem uma batalha muito insana pra fazer aqui, galera. É, mano, galera, você sabe que eu não faço vídeo de batalha, velho, há muito tempo, galera, há muito tempo mesmo. A última batalha que eu fiz aqui no canal foi a batalha entre a Magma Despertada e a Venom, que eu fiz com o meu queridinho aqui, Jill. E aí, Jill, de boa? Tudo bom? Dessa vez aqui vai ser a Doug versus a Leopardo, né, boy? É, boy, a gente vai fazer aqui, galera, uma briguinha muito insana, Jill, entre o Leonardo versus o Douglas, Jill. O que você acha dessa batalha? Ah, boy, tipo assim, se isso daqui fosse antes da Doug tomar os nerfs, talvez, tipo assim, você seria assolado em menos de um minuto. Agora que ela tomou os nerfs aí, você pode aguentar até um minuto e meio. Tá, galera, o Jill já está praticamente autoproclamando vitorioso. Vou provar pra ele que o Leonardo é o mais insano de todos aqui desse vídeo, hein, galera? Vou provar aqui, ó, porque aqui, ó, transforma e fico como? Igual o Alex, o Leão, meu parceiro. E aí? Vamos lá, galera, começar mais um videozinho aqui, velho. Antes de começar esse vídeo, deixe sua foto aqui embaixo, que é muito importante. Vídeozinho de batalha, galera, entre as duas frutas mais poderosas aí. É, pode dizer que sim, né, velho? As duas frutas aí mais insanas atualmente do Update 17 Parte 3, velho. Muita gente quer essas frutas, frutas mais cobiçadas. Os trades tão malucos, né, Jill? Os trades são... os caras tão pirando, velho. Que me dê muita linguiça, então, velho. É, velho, galera, tá insano, galera, tá insano. Vamos lá, velho. Ó o chapeuzinho do Weezer, Leonardo, velho, fazer essa batalha aqui insana. Ó, ó, uma pose de luta, Jill, uma pose de luta, olha isso. É capa de jogo, meu parceiro. Que isso, velho, que bonito. Olha aqui, eu consigo virar Super Saiyajin, se liga. Como assim, velho? Oxi, ah, é real, né, a gente consegue virar Super Saiyajin, velho? É, tipo, se você ativar o som, é o mesmo som de Super Saiyajin. Tipo, os caras é preguiçoso, hein, boy? Olha que ele... não, é o Godill, mano, acho que faz sentido. É um humano muito forte, tipo, muito poderoso, né? Mas não é o Saiyajin, né, boy? É, não é o Saiyajin, né? Vamos lá, galera. Antes de começar esse vídeo... Ah, não esquece também, tá, galera? De entrar lá no grupo do Discord, no grupo do box que estão aí na descrição. Pra você fazer parte da comunidade do Weezer, galera. Quase que esquecendo aí, velho. Vamos lá, Jill, vamos para o Coliseu. Ô, Jill, você tá como pirata, hein, parceiro? Você tá com os meninos de bounty, velho. E essa vantagem de bounty aí? É, eu vou lá virar marinha, tá bom? Vai lá, Jill, vai lá, Jill. Vira marinha, que eu não quero ser esse folado vivo aqui, não, boy. Quero, não. Com 11 milhões, você nem tem tanto buff, assim. É, tipo, 26% de defesa e 17% de dano. É, tipo assim, só 17, né, Jill? Só 17, né, por cento. É pouca coisa. É pouquinha. Vamos lá, Jill, vamos lá. Ó, galera, ó. Leonardo, galera, ela tem simplesmente um buff de velocidade, tá, galera? Eu fico rapidão quando eu transformo com ela. Ah, e tem as regrinhas, né, Jill? Que a gente tem que seguir, velho. As regrinhas aqui. É sem acessório. Vai ser sem acessório. Raqui do armamento pode ativar. Dá visão também. Pode usar o suro, beleza? Mas não pode usar estilo de luta, espada, nem gun. E esse teu chapéu aí, boy? Eita, boy, como assim, boy? Esse teu chapéu aí na sua cabeça, ó. Ah, boy, não, o chapéu aqui é o chapéu. Não posso fazer nada, não, né, boy? Não posso fazer nada, infelizmente, né? Só arrancar ele do meu couro cabeludo, sabe? Ele é implantado, assim. Ah, tá, é pra esconder a calvície, né? E não, boy, e boy, faça silêncio, boy. Isso não pode ser divulgado para o mundo. Vamos lá, Jill. Ah, e também pode usar habilidade de raça. Pode usar o TP, beleza? Vamos lá, velho, vamos lá. Let's go, galera. Batalhinha aqui, velho. Leopardo versus Douglas Despertada. Olha como tá bonito esse cenário. Será que é fumo? Não é fumo, não, hein, Jill. Então vai ser uma batalha normal, hein? Vamos lá, transformei. Eu vou transformar, hein, Jill. Eu sou esperto, hein? Não, tem que ser esperto, né? Let's go, let's go, let's go. Que isso? E aí, Jill, você já tomou, hein? Não vou falar nada, não. Ai, meu Deus. Oh! Dois ataques. Que dano é esse? Não, dano é um dano absurdo, né? Não posso fazer nada, né, Jill? Oh, oh, oh. Tomou-lhe, tomou-lhe 3kzinhos. Eu não morro, não, hein, Jill? Peraí, eu não entendo muito minhas habilidades da Leopard ainda. É, boy, é confuso, é, confuso, hein? Não, galera. Não, imagina encontrar alguém com essa fruta hoje em dia para lutar, né? Deve ser difícil, né? Oh! 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 O auto-proclamado, galera. O menino se auto-proclamou, galera. O vencedor. Acho que não, hein, Jill? É, perdi, perdi. Vamos lá, vamos lá. Consegui, galera. Vamos fazer esses ataques aí da Leopard. Eu tenho que entender isso. Vamos lá, galera. Vamos fazer um showcasezinho aqui para o Jill para ver se ele consegue entender os ataques, né? Tem um golpe do Z, que é o Finger Revolver. Esse ataque aqui é como se fosse um C da Dragon e o Z da Dragon. Olha aqui. Dá um culinho quando você solta ele também, né? Não, eu acho que eu pulei, perdi. Eu vou atacar ele normal aqui. Por que que eu pulei, boy? Acho que é costume, sabe? Pular e atacar. Ó, vamos lá. Tá vendo? É desse jeito assim, ó. É bonitão. Tem um ataque do X também, que é o Spiraling Kick, velho. Esse ataque aqui é um ciclone de chute. Você atira assim. Tá vendo, ó? Um ciclonão. Muito doido. E ele meio que suga o inimigo. Ele dá uma leve sugadinha nele, sabe? Uhum. O cara só concordou no leve sugadinha, tipo, uma leve... Sabe, entendeu? Vamos lá. O ataque do C é o After Image Assault. Esse daqui, na minha opinião, é o que dá mais dano. Você vem aqui, ó. Ó, vem aqui, ó. Pum. Poderoso, né? Poderoso, né? E eu fico pegando fogo, tá vendo? Eu fico em chamas. Tem o ataque também do... Você fica muito mais rápido. É, eu fico mais rápido, né? Realmente. E tem também o do F, que é o Body... Body Flick. O Body. Esse mesmo. Você vem aqui, ó. Nunca vi esse. Dá um chute, ó. Pum. Ele dá um dash e dá um chute. Acho que assim ficou mais fácil pra entender, né? Vamos lá, galera. Segundo round, velho Douglas versus Leopardo. Let's go, Joe. Let's go. Vamos lá. Eu tô preparado, hein? Eu tô preparado pro combate agora, hein? Ih, caramba. Tranquilo, tranquilo. A Leonardo, ela é realmente muito forte. É muito, muito OP, boy. Muito OP. Não tem limite pra essa fruta, não. Caraca. O ruim é que eu tô ficando sem cooldown. Meu Deus. Ah, não. Nossa, ela é verdade. Eu vou usar Leopardo, boy. Não, a Leopardo, ela simplesmente, ela não tem cooldown, boy. Eu ataco, já carrega de novo. É, não tanquei, não tanquei. Não, eu acho que tá complicado, hein? Eu acho que tá complicado, hein? Vamos lá. É que eu matei tanto Leopardo por aí, boy. Que eu tava achando que eu ia ganhar. Só que, tipo, a Doug sozinha, ela me OP. É real, né? Porque a questão do Leopardo, galera, que eu tô tendo uma vantagem aqui. É porque a versão transformada dela, além de eu ficar mais rápido, mais defesa, os ataques ficam mais fortes, ficam mais impulsionados. E ela como fruta solo, né, não, Joe? Ela já é muito forte. Tipo, assim, dá pra você usá-la como fruta solo. Difífero da Doug, né, não? Sim, se eu tivesse aqui usando o meu estilo de luta, até dava pra eu te dar um combo ali. Isso aqui é intancável, né, boy? E aí, Joe? Você acha que a gente vai ter a terceira partida e eu sem transformação ou com transformação? Vai sem, vai sem. Vamos lá. Eu vou sem agora, hein, galera. Vou sem pra ver se a gente... É só um teste pra gente ver se vai ter muita diferença, né, não? Let's go. Cara, que esse ataque ele me quebra, boy. Sério. Nossa senhora. Esse ataque ele é muito lento, sério. Se ele não pegar, ele não adianta de nada, Joe. Esse ataque da Doug, o F dela. Nossa senhora. Oxê, aquele ataque era pra ter pego, hein, boy? Tipo assim, a Doug, boy, ela simplesmente... Quando ela foi nefada, ela foi nefada a hitbox e muito ataque dela. Nossa senhora. Que isso? Que isso? Que isso, meu filho? Calma. Calma. Eu estou sem falar, Joe. Foi mal, Joe. Porque eu estou muito concentrado, sabe? Ai, ai. Ai, ai. Sem de ouvido. Nossa senhora. Nice. Ai. Meu Deus do céu. Nossa. Eu matei antes. Eu matei antes ou você se matei antes, boy? Não, você não pegou. Eu estava com o hacker da observação. E aí eu acertei. Eu como como no... Nossa, velho. Foi tipo... Não, foi tipo filme, velho. Foi tipo filme. Eu ataquei, é só que você atacou. Vamos lá, Joe. Vamos lá, Joe. Eu gostei. Essa parte era foi boa. Essa parte era foi boa. Então, tipo assim, elas meio que sem... Tipo assim, a Leopard, sem transformação, fica equilibrada, né? Mais ou menos assim, dos ataques. Vamos lá, velho. Ai. Agora sim, agora sim. Agora fica atiçado, hein? Agora fica atiçado. Nossa senhora. Foi um combo. Um little combo, hein? Eu não estava conseguindo te acertar o início do combo, porque você estava muito rápido transformado. É, boy. Ela fica muito rápida, sabe? Ela fica muito rápida. Nossa senhora. Não, eu estou sem ataque, meu Deus. Ai, droga. Agora já era. Já era, galera. Ai. Tentei de tudo, galera. Tentei de tudo. Mas bora tentar uma aqui. Agora você vai de Leonardo mesmo. De Leonardo full, Leonardo full. Vamos lá, vamos lá. Let's go, galera. Let's go. Transformei aqui igual o Alex quando vem um pedaço de carne no Madagascar. Let's bora. Vamos lá. 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 Perdi Leonardo foi muito apelona, boy É muito apelona, não tem jeito Mas então, galera É, Gil, fale, Gil Fale as suas conclusões finais da batalha, vamos Minha conclusão final aqui A Leopard dá muito dano Espama muito Só que se você quiser combar É melhor tá usando aqui a Doublezinho, ó Nossa senhora Eu fui literalmente fincado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Estou sendo solado, galera Não tem jeito Ah, não É a vida, né, boy É a vida, galera Esse é um dos poucos combos Que você faz com a Double E o cara simplesmente não tem jeito É isso ou ele usa calcinha É um dos dois, né, Gil É muito forte os combos de Double Sério, não tem como Tipo, dá pra fazer muito combo É, Gil Gostei muito da luta Foi muito insana, velho As duas frutas realmente Não tem jeito, tá, galera Se você for lutar com uma dessas frutas aqui Imagina que você tem uma Light da vida Uma flemizinha da vida Vou lutar contra uma dessas duas frutas Tome cuidado, hein, meu parceiro Que o negócio é peligroso, galera Um pouquinho peligroso Então é isso, galera Esse é o vídeo Espero muito que vocês gostem desse vídeo Galera Estou aqui gravando na madrugada, galera Então se sai algum vídeo muito estranho pra vocês Mil perdões, tá, galera Que eu acordei agora de madrugada Gravando vídeo É complicado, velho Mas tem que fazer uma batalha Em plena madrugada Eixu, o que é isso? O que é essa bizinha tá aí, parceiro? O que é isso, meu querido? Ela tá bufadona agora com o ferreiro Tá doido? Ela é uma das espadas mais fortes do jogo agora Realmente, galera Realmente Lembrando, galera Que vai sair um vídeo, beleza Explicando sobre os materiais Eu já tô dando uma estudada, beleza Nos materiais E também um vídeo sobre a forja, tá, galera O melhoramento de armas Que vai sair, beleza No canal em breve Explicando detalhadamente Tudo que você precisa fazer Se você quiser aprender completamente As armas também, beleza O Dio tá upando as armas Então eu vou pedir alguma ajuda pra ele Das armas interessantes, beleza Pra vocês estarem melhorando E é isso, meus queridos Espero muito que gostem desse vídeo Deixa o likezão Não esquece de se inscrever também Que é muito importante Ativar o sinola Porque o sinola é o rei, meu querido Também entre lá no grupo dos cores No grupo do box, galera Não esquece também, galera De entrar lá De se inscrever lá no canal Do menino Dio, velho Eu vou ter deixado aí No comentário fixado de novo, beleza Que o menino dizendo Ele vai gravar vídeo, hein, parceiro Eu estou confiando, hein, Dio Eu estou confiando, hein Confio, confio Eu confio, acredito Confio, acredito, galera E é isso, meus queridos E falou